DJ Ruivo Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo, GR6 E o recado é pra você, que é MC Abrimos nossa agenda no mês de abril de 2020 É isso aí, você que canta um funk Venha gravar com o DJ Ruivo Nessa estrutura maravilhosa E entre em contato já, porque são vagas limitadas Tá bom? 13 97 40 40 105 Ou 13 98 232 04 80 Somente nesse WhatsApp aí Tá bom? Você gravando com o DJ Ruivo Você vai ter direção vocal Uma minada de canto Vamos fazer toda uma preparação pro MC Vamos te dar um webclipe Você vai gravar um webclipe com a imagem, né? Sua música em movimento Lançando também aí no Spotify A sua música já sai registrada E atenção, MCs do Brasil inteiro Que a gente grava o Brasil inteiro Se de repente vocês não puderem Ir até o show do DJ Ruivo A gente tá gravando a distância também Onde você manda a sua voz Com uma música Bumbum Tantan Que foi gravada pelo celular Depois que ela foi pro estúdio e produziu Então você pode gravar pelo celular E mandar a voz que a gente produz A capela à distância pra você também Tá bom? Estamos aqui pra gravar você E lançar a música aí em abril 2020 Tá bom, rapaziada? Então pra quem não conhece o DJ Ruivo Eu sou produtor dos maiores nomes do funk De São Paulo e do Brasil Produzindo vinho, MC Long MC Monzinha Que saiu aqui dos nossos estúdios MC Cidinho General Menor do Chapa MC Kauan Tati Zaki Uda Leste MC Nego Blue MC Neguinho do Cacheta Vários artistas aí do funk Vocês podem conferir aí Que o DJ Ruivo também já produziu E a música já foi pro quinto carnaval aí Chupa Tantan Tantan Muita coisa legal aí rolando aí Vamos tá lançando agora a música do Livinho Acústica também Muitas coisas legais aí do DJ Ruivo Então é isso Promoção mês de abril 2020 Corra, aproveite Vagas limitadas Já com divulgação em todas as redes sociais Tamo junto, misturado Obrigado a todos os fãs do Brasil Só tenho que agradecer Tamo junto É o DJ Ruivo Terror dos Maldinhos Correndo Ruivo solta a batida Anima na pesadão Pega o entendimento Então pega a visão